O que você quer? O que você quer? A boxe está na Paititi. Paititi! Eu sei. Entrou-nos! Punaratu! Entrou-nos. Puxa, puxa, queridona. Vamos, vamos, vamos. Pegue esta chave. A tomba não está lá. Naquela estatua. Eu vou assistir a porta. Eu não vou ter muito tempo. Vamos lá. Não! Não! Quem que foi o filho da puta? Só quero nomes. Caralho! Nós vamos matar esse filho da puta, Lara. Vamos! Deus do céu! Paititi! Paititi! Você vai morrer. Pega a arma, mano! Gente, não é nada pessoal, tá? Sabe por quê? A gente tinha que ter usado isso antes, né? No caso. Mas, né, não deu. Né? Jonah, onde você está? É, Jonah, ajuda o seu saco de vacilo do caralho. Eu vejo você. Ele vai tomar uma na boca. Ele vai tomar uma. Com certeza esse cara vai morrer, mano. Por Paititi. Ele vai morrer, mano. Vocês sabem, vocês sabem que ele vai morrer, mano. Paititi. Por quê? É, se fudeu, né? No caso, né? Morreu! Nós estamos atacados. Ela morreu contra a Triniti. Onde está minha mãe? Ela morreu. 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 Ela era mesmo, né? Agora já não é mais, né? Porque está morta, né? Bible Thumbs aí, guys, por favor, né? Vamos dar uns Bunker Cry, né? No caso. Não! Quem que foi o filho da puta? Eu só quero nomes. A mãe virou a força de Paititi. Boa, Bri. De rebeliana. Mano, parece que tem água dentro da canoa. Não parece? Não vi. Ou os caras colocaram água pra parecer que eles estão, tipo, andando embaixo, assim, sabe? Pra, tipo, andar mais perto do jean. Tipo, rebaixar, sabe? Colocar água na canoa é, tipo, rebaixar. Naquele momento, Lara se perguntava. O que aconteceria com o Paititi? O que é isso? É um helicóptero, né? No caso, né? Que merda, hein? Jona! Jona! Cara, ela só se fode, velho. Ela só se fode, meu parceiro. No caso, né? Jona! Jona! Mano, ela perdeu o Jona de novo, mano. O cara sofre, tá ligado? Não se move. Não se mexa. Vem, 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 vem. Põe o braço no cu dele, mano. Mata ele afogado no mijo dele. Meu Deus, mano. Nossa, ele quase pegou na bundinha dela. Fisão. Isso, isso, isso. Passa a peixeira. Passa a peixeira. Passa a peixeira. Casta o cara. Casta o cara live. Boa, boa. Quebra o braço dele. Chuta a cara dele. Não, não, esse golpe é... Troca a faca de mão, mano. É básico isso aí. Que bom, meu Deus. Boa. Lá vou eu de novo. Tentar ser stealth. Corre, piranha. Corre, piranha. Caralho, eu tô putaça, mano. Penderritão. É que eu já tinha descido chumbo em tudo esses filhos da puta, tá ligado? Caralho. Dona Disney, piranha. Meu Deus. Toma, filho da puta. Boa, boa, boa. Agora a gente joga uma garrafa aqui, ó. Inferno. Táço. 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 É o nome. Táço. 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 Táço, é o nome. Táço. Meu Deus. Olha isso. Toma, seu saco de bosta Do caralho Toma, seu filho de uma puta Bom, Paititi, né? Paititi, Paititi Paititi, né? Tô muito chateado com você, Lara Era tipo assim, era tipo Pra você fugir disso, você precisava de tipo Cara, era uma arma só Do cara que você matou Então a culpa é tua A culpa é tua que a gente demorou Era tipo, pegar uma pistola, acabou Tá ligado? Uma pistola, a gente tinha matado todo mundo A gente tinha enfiado um braço no cu de todo mundo Então tipo assim, a culpa é tua A culpa é tua, Lara Onde vai você ficar? Ai, Paititi Ai, Paititi Ai, Paititi Ai, Paititi Ai, Paititi Paititi Ai, Paititi A culpa é tua, bosta Às vezes é meio difícil controlar a câmera Paititi Ai, boa Pega o Paititi Pega o Paititi Porra, vamos É uma receita para um hallucinogênio Às vezes usado em braço Cara, ela tá louca Quer usar droga, tá ligado? Pronto, já ia Pronto, acabou A gente tinha matado todo mundo Paititi Claro que ajuda, mulher Pelo amor de Deus Um dia ele matou os caras com uma faca Tá, velho, imagina A gente Tá ligada Era fácil, velho Era fácil, era ali, ó A gente conseguiu matar os caras Tipo, na mão Imagine se a gente tivesse esse arco antes Meu Deus do céu Era tipo, sucesso supremo, assim Ah, puta que pariu Agora eu tô com todas as minhas armas Vamos pegar essas coisas aqui, né Porque, né Fiquei um pouco sem coisas, né Meu Deus Dá um olho que eu pulei para esse lado Mas tudo bem Eu fiquei na dúvida agora Quando foi Que eu pulei para ali? Alguém Alguém diz para mim Ai Deus do céu Ah, não dá para pular para trás Todo dia tem uma merda Faz um pouco de sentido isso, né Faz um pouco, tá ligado? Faz um pouco de sentido Não, não é que eu virei noob É que eu perdi a paciência de jogar lentamente Mas calma Vou salvar o jogo Chega 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 de Paititi Tá? Chega de Paititi Por hoje Chega de Paititi Chega de Paititi Chega de Paititi Obrigado.